Olá, neste vídeo demonstraremos como gerar uma certidão de registro e quitação. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional com registro ou visto no CREA Minas e que esteja ativo e regular. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Em Tipo de Certidão, selecione a opção Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Caso possua mais de um endereço, deverá selecionar qual deles será vinculado na certidão. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação. Clique no botão Imprimir Certidão. Pronto! Você já pode imprimir ou salvar sua certidão.